Olá pessoal, estou aqui de novo e dessa vez eu vim mostrar uns presentinhos que eu recebi hoje, ai estou tão feliz e veio aqui nessa caixinha, olha que caixa mais linda que veio da minha querida amiga Fernanda, a Fernanda gente é uma amiga que eu conheço sim, que eu tive o prazer de conhecer desde o comecinho aqui no meu canal, ela me acompanhava desde o início e a gente criou uma amizade assim muito linda, infelizmente agora ela anda muito na correria porque está fazendo um curso de maquiagem e tudo mais e tem o trabalho dela, no caso ela faz as vendas de produtos da Mary Kay, da Natura, então faz um tempo que a gente não tem conseguido se falar muito assim, mas ela é uma pessoa assim, uma amiga muito querida, muito especial que eu tenho aqui no meu coração guardado pra sempre assim, porque ela foi uma das pessoas que mais me incentivou assim desde o começo a fazer os vídeos, a continuar com os vídeos e ela é uma pessoa maravilhosa que ainda vou conhecer, se Deus quiser, porque eu ainda vou ir pra São Paulo, tá Fernanda? E eu tô muito feliz assim, eu não tava esperando que... não tava esperando mesmo assim, eu fiquei até surpresa que hoje também eu achei que fosse a encomenda da May, né, que é pra loja, só que aí eu fui pegar a encomenda e era o presentinho da Fernanda. Fernanda, muito obrigada, eu amei tudo, você é uma louca de ter mandado tanta coisa assim, mas assim, obrigada mesmo de coração, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês então, ela me mandou uma cartinha, que lógico eu não vou ler pra vocês e quero muito que você saiba, Fernanda, que você vai estar sempre aqui no meu coração e sempre que você precisar, sabe que pode contar comigo, né, não vou continuar falando, tá? Bom, e aí ela me mandou assim, fazia tempo que a gente falava, né, de mandar umas coisinhas de uma pra outra e eu tinha mandado esses dias pra ela e ela me comentou que ia me mandar uns batons da Dylos porque eu não encontrava aqui, né, até então eu não encontrava, então olha, eu vou começar com o batom da Dylos, que ela me mandou que é esse que eu tô usando, que é uma cor muito linda e eu vou passando aqui pra vocês verem também. E eu já dei uma olhada em tudo assim, eu não resisti, eu tive que abrir pra ver. E esse batom é da cor Goiaba, ai é uma cor muito linda, que eu amei esse batom de paixão, que é essa cor aqui, ó, que é o que tá na minha boca. É, aí, nossa, não sei nem nem de onde começa. Ela me mandou esse cílio super fofo, que é uns cílios postiços assim, bem dramáticos, com roxo no meio e lindo demais. Eu tava louca querendo uns cílios assim. Ela me mandou também, assim, pros meus bebês, ó, esse lenço de limpeza da Natura, que, aliás, uma vez eu ganhei também dele e eu mesma uso, mas eu gosto de carregar na bolsa, porque, sabe, da criança sempre se suja e tem um cheiro muito gostoso, tem um cheirinho de melancia pra mim, muito bom mesmo, que é os lencinhos banha de gato. Ela é vendedora da Natura, então ela me mandou várias coisinhas da Natura. Ela me mandou também esses daqui que eu nunca tinha visto, ó. Eles são toalhinhas, toalhinhas aveludadas. Você tira desse daqui, coloca no recipiente com água, deixa cinco minutinhos, e você usa essa toalhinha umedecida, digamos assim, pra criança. Muito legal, eu nunca tinha visto, eu amei isso. E, claro, com certeza eu vou usar muito. Ó, então, ó, um pra menininha, outro pro Alec. Aí, deixa eu ver aqui. Também pra minha filhotinha, essa água de colônia, da mamãe bebê, que o cheiro é muito gostoso. Eu não abri, mas é porque eu conheço o cheiro. Eu tinha o óleo dele, quer dizer, o óleo que eu tinha, né? Ela me mandou aqui também essa necessaire, que eu vou pegar todas essas coisinhas que ela me mandou, da Natura, ó. Que lindo esse necessaire, ó. Olha. Linda, linda. Eu vou colocar tudo aqui dentro agora, pra ficar mais fácil até. Ela mandou também essas lixinhas aqui da Marco Boni. Eu amo essas lixinhas. São muito práticas pra carregar na bolsa. Ela mandou aqui, deixa eu mostrar essas daqui. Esse lápis, duas de lápis, que é contorno pra olhos e pra batom. Que é da linha Aquarela. É o número 4, que tem o lado que tem o de olhos, que é muito lindo esse roxinho, óleo metálico, lindo, lindo. E do outro lado tem o contorno de boca. Também dá pra usar como batom. Olha que cor linda. Também amei. E eu até comentei esses dias, assim, que eu não tinha nada na Natura. Não comentei com ela, comentei com... Não sei com quem, mas eu não tinha nada na Natura e eu queria muito testar produtos na Natura. Ó, ela me mandou também esse lápis pra olhos, que é na cor laranja. Eu nunca tinha visto o lápis pra olhos na cor laranja. E é lindo essa cor também. Olha aqui. Agora, no verão, é ótimo, né? Essas cores, assim, mais quentes. Aí ela me mandou também... Ai, que lindo. Esses batons da Natura. Uma é da Natura Faces, que é... Achei muito legal que tem um espelhinho aqui na tampa. E aí, ele é na cor rosa fabuloso. Que é realmente um rosa lindo. Ele é um rosa meio puxado por um avermelhado. Muito bonito. Esse. Vou mostrar rapidinho pra não demorar muito aqui pra vocês. É esse batom, gente, da minha Natura Aquarela, que eu tinha falado pra ela que eu tava louca. que é um batom laranja, gente. Olha que lindo. Esse daqui é na cor... Seis. E é um laranja, gente. Muito lindo. Olha aqui. Muito, muito, muito lindo. Tô louca pra usar ele. Também, esse... É um Balmy. É um Lip Balmy, protetor solar da Mary Kay. Ela também vende produtos da Mary Kay. Depois eu vou deixar o link do Orkut dela. Vocês podem também estar fazendo pedido que ela manda por correio. Olha aqui. Eu sou louca por Balmy. E eu gostei muito desse. Que ele é um batom. Ele é um batom e ao mesmo tempo um Balmy, né, no caso. E ele tem protetor solar. Lindo demais, esse. E eu também não tinha nada da Mary Kay. Eu não tenho nenhum batom. Eu achei lindo a embalagem dele. Eu achei linda a cor também. Ai, deixa eu ver. Tem mais, gente. É muita coisa que ela me mandou. Esse daqui, que é um creme hidratante pra mãos. Que eu passei aqui desse lado. Muito gostoso desse cheiro dele. Ele é de algodão. Muito bom. Muito gostoso. Tem um cheirinho tão gostoso. Parece cheirinho de bebê. Eu amei também. Ai, eu amei tudo, né, Fernanda? Não tem como não gostar. Gente, olha só. Ainda tem mais coisa. Ela me mandou essa sombra. Também da linha Natura Aquarela. Que é na cor... Deixa eu só ver aqui. Nove. Que é esse durozinho que tem um laranja e um roxo. Lindo, lindo. Depois eu vou fazer também um swatch lá. Uma resenha lá no blog. Que lindo essa flor laranja. É difícil de encontrar sombra laranja, né? Lindo, lindo, lindo. Aí ela me mandou esses três esmaltes. Não, três. Quatro esmaltes aqui. Dois da Impala Gloss. Uma na cor Era e outra na cor Pin Up. Linda. Amei esse Pin Up. Gente, olha que lindo. E também me mandou essa daqui da linha Penélope Charmosa. Que é o Pink Vigarista e o Momento Penélope. Que também são cores lindas. Logo eu vou usar elas. Aí... Nossa, tem mais. Aí ela me mandou esses dois glitters aqui da Ruby Rose. Que eu estava louca e eu não encontro por aqui. Inclusive a Alice Salazar. Que também tem um canal aqui. Que é a maquiadora perfeita, né? Ela usa, usava, não sei se ela usa ainda, esses glitters. E é o que ela gosta muito. Esse eu já usei. Olha aqui, que lindo, né? Essa maquiagem. E eu tirei a bolinha. Porque ele veio tipo no estilo rolon. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele vem assim, ó. Num rolon. E eu tirei a bolinha pra facilitar o uso, assim, desse outro. Só que eu vou ter que colocar alguma coisa ali na ponta pra não vazar. Porque tá tudo vazado. E um é na cor 5, que é um azul. Lindo. E essa é na cor 09, que é uma cor, assim, meio chumbo, ó. Lindo demais também. Eu amei demais. Aí ela me mandou essas duas sombras que eu ainda não abri, assim. São da Vult. Também não tinha nenhuma sombra da Vult. Uma é na cor 25, que é esse roxo lindo. Olha aqui. E o outro é na... E o outro é na cor 18, que é um preto com brilho, gente. Muito lindo também. Olha aqui. Não sei se vai pegar direitinho, né? Mas depois eu vou fazer todos os swatches desses produtos, tá? E também me mandou várias amostrinhas. Uma amostrinha desse... Uma colônia pra mocinhas, pro Alec. Que é muito gostosinho também. Que é dessa daqui, ó. Me mandou também a amostrinha do Amor, chamego. Que é aquela linha... Aquela linha que é bem gostosa. Da colônia. Da colônia feminina, chamego, né? E o amasso, que é o masculino. Então, meu marido também ganha um presentinho. E... Amostrinhas desse... Shampoo e condicionador e creme pré-escova da Natura Plante. Liso e solto. Fernanda, muito obrigada. Não tenho palavras pra te agradecer. Você me mandou tanta coisa. E, assim... Muito obrigada mesmo. Olha. A cartinha, pra mim, era tudo que eu queria, assim. Não precisava ter mandado mais nada. A cartinha já era tudo. Muito obrigada mesmo. Fernanda, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela sua amizade. Muito obrigada pelos presentes e tudo. E você sabe que é muito especial pra mim, né? Bom, pessoal. Então, eu vim aqui pra mostrar pra vocês esses mimos. Eu não poderia deixar de vir aqui mostrar. E pra quem quiser comprar produtinhos da Mary Kay, da Natura. Eu acho que ela... Eu acho que não sei se ela continua com a Avon e essa também. Mas pra quem quiser a Natura e Mary Kay. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo na caixa de informações. Você pode entrar em contato. Ela é de São Paulo. Se você mora perto, ela consegue entregar pra você. Se não, ela manda pelo correio, tá bom? Um super beijo pra todas. Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez. E tchau, tchau.